André Ventura, sim ou não, é a grande questão no nosso país. Porque, por um lado, existe a questão de extremismo e de populismo e, por outro lado, existe o cansaço extremo da nossa sociedade de tudo o que está a acontecer. Ora bem, nenhuma sondagem deu, de facto, o valor de porcentagem que o Chega, que o André Ventura tiveram nas eleições todas, desde que o partido existe. E aqui, imaginem, não tem nada a ver se votamos, se não votamos, se apoiamos, se há medidas que concordamos ou não. Não é por aí que nós vamos. Aqui a questão é de ter um governo que não tem maioria absoluta, portanto, como o PS tem, e que está a destruir o nosso país, ponto. Não há dúvidas disto, toda a gente concorda. E aqui a grande questão é, se houver vários partidos onde têm um número grande de deputados, mas em que as propostas de lei entram no governo e têm que ser debatidas e votadas, uniformemente por todos, o nosso país vai mudar. Não pode ter o PS com 120 deputados e o Chega e os outros partidos com 10. Tem que haver um equilíbrio, pelo menos para começar uma mudança. É necessário votar. Eu sou jovem, tenho 26 anos. Tive uma experiência boa até através do Chega, porque foi a única forma que tive de estar nas mesas de voto nas últimas eleições. Tentei através de outros partidos e nunca consegui. E depois dizem-me, ah, mas tu és gay, como é que podes? Meus queridos, estou cansado. Destes anos todos, PS, PSD, já vi os meus avós a sofrer, já vi os meus pais a sofrer. Eu não consigo sair de casa da minha mãe, não conseguimos contratos de trabalho em que tenhamos estabilidade. Portanto, por mais que se faça, não se consegue. Já lancei livros, não há apoios. Portanto, nós precisamos apenas de alternativa. E não estou com isto a fazer uma campanha para se votar no André Ventura e no Chega, porque cada um sabe em quem vai votar, cada um sabe naquilo em que acredita e cada um, os que percebem mais de política e os que percebem menos, sabem o que vão fazer. Agora, é importante as pessoas votarem, é importante uma mudança. Ponto. Não podemos ter casos de corrupção, problemas com ministros e o governo olhar para o lado e depois não haver saúde em Portugal. Estive agora doente, fui ao hospital por três vezes, a primeira vez mandaram-me embora, a segunda vez deram medicação errada e só a terceira vez é que viram o que eu tinha e estive a sofrer mais de um mês. Depois a baixa é maravilhosa, é uma coisa muito boa. E, portanto, a educação está terrível, o combustível está terrível, nem há palavras e, portanto, estes gachos fazem tudo o que querem dos portugueses e não dá para perceber. E eu sei que há muita gente que pensa como eu. É preciso mudança, é preciso fazer acontecer. Só vem manifestações, vamos para as manifestações. E isto não tem nada a ver com o Chega ou com o André Ventura. Eu estou a dar aqui um exemplo, que é preciso mudança. Ponto. E depois estão sempre a criticar nas redes sociais e na televisão e em todo o lado. Ou não votam, ou então é sempre PS, PSD. E até aí pensamos, ok, também está relacionado com os políticos. E onde é que estão novos políticos? Onde é que estão novas oportunidades? Lá está. Não acontece. Tem que haver uma mudança. Se tu concordas comigo, comenta, mete, gosto e partilha. Quero ver quantas pessoas têm a mesma opinião que eu, ou outra diferente, mas que todos juntos consigamos perceber o que é que se pode fazer para mudar este país. O que é que se pode fazer para mudar este país?